Oi, Vitinho, tudo bom, Vitinho? Boa tarde, tia Márcia. Boa tarde, olha, Duda, desculpa eu não ter cantado parabéns pra você, tá? Você quem? Mariá. Hoje nós vamos cantar pra Mariá, claro, aí vai cantar pra você também e pra Mariá, tá? Tá bom, tia. Tia, eu posso começar a fazer oração ou não? Espera um pouquinho que já tá entrando aluno. Tá, mas eu quero fazer oração. Você vai fazer, sim. Eu também posso fazer oração? Quem? Tia, posso fazer oração? Então, primeiro Maria Clara, primeiro Maria Clara, depois Rafael, depois Duda. Tia, eu pedi depois de Maria Clara. Duda, você é a terceira. Pronto, eu faço a terceira. Boa tarde, tia Márcia. Boa tarde, tia Márcia. Maria Clara, na hora da aula não pode ficar com essa boneca não, tá? Deixa ela, bota ela aí no cantinho ainda. Tá, você vai ficar depois. Tia, olha. Tia, olha. Tia, olha. Tia, olha. Ah, que lindo, uma taça. É. Beleza. Essa é a gente, não vou lá, aí você vou lá, tá assim, e aí você a gente vai ter que me dar sobrouco. Se quiser decorar, vai decorar, vai ficar por fora. Tchau. 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 Sofia, parece que tá lá na praia, tomando solzinho. Solzinho, tá lá, a folgada. Olha lá, olha, 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 olha. Misericórdia. Duda parece uma executiva, Duda Figueiredo. Nossa, nossa. Rafael de Folgado também. Olha, tem aquela ali que tá futucando o armário ali. Isso que é Maria Clara. A outra, a Duda tá inventando o outro. Vai lá, futucar. Agora, vira igual a câmera. Dá pra mim não ver o armário dela. Tem o armário dela, roupa igual que no seu. Roupa, bisuteria, sapato, bolsa. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu estou fechado. Hã? Eu estou fechado. Voltou pra lá? Por quê? Você tá me angonando em outro lugar? Não, não. Não. Não, não. Hoje é dia 17, gente. Vamos abrir a agenda, mas antes vamos fazer a oração, tá? Quem vai começar a oração hoje é Maria Clara, mas ela sumiu? Acho que ela entrou dentro do armário e se perdeu. Eu posso fazer por hoje? Você é a quarta, então. Maria Clara, vou botar outro no seu lugar. Ah, Maria? Ô, Maria, vem fazer a oração, Maria. Fecha a porta do armário, que vai sair um fantasma aí de dentro. Ai, me dá um repito. Não existe? Ué, eu não sabia que eu parava de dar seu pé. Quem vai orar agora? O celular está arrumando ali. Vamos lá, avó Maria Clara, pode começar. Ah, vou botar outro no lugar dela, vai ser a última. Fecha a janela, abre a janela, fecha a janela. Abre o armário, quando vai orar? Fizere corda. Abre a janela, fecha a janela. Pode começar. Vamos acompanhar a oração, quem quiser. Eu posso começar, Tíria? Pode, querida, pode. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós, a nossa família. Seja feita a nossa vontade, aqui na terra, como o céu. E por nós, a necessidade de perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que são defendidos. Então, os dois filhos ficariam em santação. Mas, de baixo, todo o mal, amém. Pai, do filho, do filho, do santo, amém. Quem é o segundo? Rafael. Pode começar, Rafa. Pai, do filho, do filho, do santo, amém. a reivindicação de Deus amém em nome do Pai agora é tudo da hora Pai nosso que estás no céu o Senhor reanado a nossa vontade assim na terra como o céu o nosso coração o nosso coração muito bem quem é a terceira quem é a quarta sou só Pai nosso que estás no céu o Senhor o Senhor o Senhor venha a nós a vossa vontade assim na terra como o céu o nosso o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor depois de Rebeca o Pai se derra a ser ofendido o mal o Senhor o Senhor o Senhor Agora vamos aproveitar para cantar parabéns Para Maria Clara, que hoje está fazendo aniversário E para Maria Eduarda Figueiredo, que já fez aniversário Também seria, no caso, para cantar para Maria Mas Maria não está na aula Então vamos cantar para Maria Clara Que é aniversaria hoje E Maria Eduarda, que já aniversariou Está fazendo 20 anos, Maria Clara Boa tia, calma Está fazendo quantos anos? 21, Maria Clara 9? 8? A mocinha, 8 anos Tia Marcia, eu sabia que se eu tivesse 9 Eu teria que estar no meu filho adolescente, mas eu tenho 9 Vamos lá Sofia, estou no contato recente Oi Sabia que eu estou quase fazendo 9 anos Está com quase 19 anos? Não Não Tia, eu treino um pouquinho a transatizar na aula Porque eu estou, a gente, um pouco enjoado Você está enjoado? Está enjoado? Está enjoado por quê? Então vamos cantar um pouco Um, dois, três É porque eu comi uma coisa no almoço Viva Maria Clara Viva Maria Clara Viva Maria Clara Viu? Está olhando para os seus amiguinhos, viu? Deixa eu limpar aqui até do computador que está com o coelho. Oi. Boa tarde. Que menina. Oi. Oi. Eu sou muito impressionante agora. Não tenho. Não, já consegui. Eu estou começando a falar de ganchão vermelha. É o pente vermelho, o pente azul. Você já passou já em passeio. Ó. O quê? Você já passou já em passeio na festa? Não é isso? Eu posso te contar como é que foi o aniversário de um pouco. Rapidinho que eu vou começar, já. Só deixa eu te contar o negócio aqui. Rapidinho que eu vou começar a agenda. Foi um desastre. Fala, Duda, que eu vou começar a agenda. Tá bom. Ih, está demorando. Deu tudo. Ah, tá. Foi um desastre. Sabe o quê? Foi um desastre. Sabe por quê? Ah. Quando a minha mãe colocou o laço dela e a minha prima foi contar parabéns com ela, sabe o que a cachorra fez? Tirou o laço da cabeça. Meu Deus. É isso? Tirou o laço da cabeça? Tirou. Tirou. Vamos lá. Agenda hoje é dia 17. Tia. Hoje eu tirei... Oi? Hoje eu tirei sangue. Tirou? Nossa. nono. Oi. 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 O queierra da proédia? É de 8 ou de 8? Não sei não. Não sei. Como é que eu vou entregar de 16? Estão me entregando pra corrigir? Não. Olha, eu preciso... Um pouquinho. Eu preciso escrever, não pode me interromper, não. Obrigada. É isso, você me encendeu lá? Sim, eu me encargo. Ah, tá. Mais três, mais cinco. Mais cinco, agora vai começar. Pode, vai, não. Pode, vai, não. Pode, vai, deixa eu sair. Oi. Não sei ainda. Ah, tá. Depois eu vou ver pra você, tá? Por enquanto eu não sei, não. Aqui, acabei. Acabei. Que bom. Acabei. Ah, não foco a gente, não. Jogou? Não foco a gente, não. Não foco a gente, não. Seis. Volta pra você. Seis. Um, dois, três, dois, quatro, cinco, seis. Minha ava diz quando é para os repassem novas. Não sei ainda. Eu ainda estou recebendo prova pra corrigir. Reberta. Volta aí, deixa eu ser um... Boa tarde. Tem alguém com prova na mochila aí? Iago? Caíque? Podem copiar a agenda. Número 1, dever no caderno de português. Amanhã, material de matemática. Cliente. Pode botar aí. Caderno de português. Oi. Você sabia que eu tenho uma canista própria para fazer tatuagem? É? É, do meu lado. Sofia, qual é o dever de casa? Tem que corretir. O dever de casa. Casa. É, no caderno. Acho que eu tô lembrando do plural, não é? Tem que mostrar, gente. Eu vou pegar meu caderno, não sei, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Eu quero... Foi do dia 10. Foi? Número 1. Número 1. Número 1. Número 1. Por fim, gente. Dê o plural as palavras no baixo. Ou nesse... Ou nesse... Ou nesse site. Faça uma pesquisa. Se nesse site faz uma pesquisa. Foi do dia 10. O plural de correção. Se espera ainda, eu tô fazendo o anel. Hoje é que dia. 17. Correção de português do dia 10 do círculo. Obrigada. Obrigada. Pronto, Mariana. Boa tarde. Oi, tia, é para pegar o caderno de quê? Oi? É para pegar o caderno de quê? O que está escrito aqui, Micaela, aqui embaixo? Português. Não, lê o que eu escrevi, por favor. Tia, eu li. O que está escrito? Correção do português do dia 10... Isso. Então, você, o dever... Meu filho, não, olha só, o dever de casa. Fique cuidado no dia 10. Segunda-feira passada, a tia vai corrigir hoje. Você copiou? Você não veio a aula segunda-feira, dia 10? Sim. Então, nós vamos primeiro corrigir o dever. Depois, vamos passar o dever de casa. Neste caderno. Oi, tia. Oi. O dever que a senhora está falando é aquele do jacaré, que está na Lagoa? Não. Dê o plural das palavras abaixo. Se necessário, passe uma pesquisa. Qual é o número 1? Qual é o plural de o elefante? Oi, elefante. Oi, elefante. Oi, elefante. Muito bem. Qual é o plural de o anel? Oi, elefante. Oi, elefante. Oi, elefante. Não, é corrigir, meu amor. Eu vou corrigir. Oi, anéis. Olha só como ele dá o plural de anel. Oi, anéis. Sai o L e entra E, R e E. Oi, anéis. 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 É, eu saí da aula porque o computador estava travando, aí eu perdi a agenda. A agenda está aqui, ó. Dever no caderno de português, amanhã é material de matemática. Estou corrigindo o dever de casa do dia 10. Tá bom, tia. O cordal. Dois cordões. O avião. Dois cordões. Dois cordões. Muito bem. As irmãs. Ó, um carro. Mais carro. Eu tenho um carro. Peraí que eu pulei o mais importante. Aqui tem um, ó. Peraí. Aqui antes, depois dos anéis, tem um. O cidadão. O cidadão. Oi, cidadão. Oi, cidadão. Ah, oi, cidadão. Cidadão. Ó. Prestem bem atenção no plural de cidadão. Prestem bem atenção no plural de cidadão. Por quê? Oi, cidadão. Com a boca aberta. Cidadão. Quem você... Quem você... Epa, quem falou essa? Quando vocês ouvirem uma pessoa falar... Oi, cidadões. Tá errado. Oi, cidadãos. Tá? Muita gente erra essa palavrinha aqui no plural, ó. É igual o alemão. Alemão. Alemães. Com a boca aberta. Feita a correção, vamos para o número 2. Correção do número 2. Passe as prazes para o plural. Não vou precisar escrever. A menina caiu na rua. Como é que fica? As meninas caíram na rua. As meninas caíram na rua. Caíram. O plural de caiu, caíram. É com o M no final. Caíram. Não é com a O, tio. O plural de jacaré está na lagoa. Oi, jacaré está na lagoa. Oi, jacaré está na lagoa. O plural de está, estão. O pássaro voou. Oi, pássaros voaram. Oi, pássaros voaram. Alguém tem dúvida? Não. Se tiver alguma dúvida, fala. Oi, pássaros voaram. 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 Já copiou a agenda, quem estava precisando da agenda? Todo mundo copiou a agenda? Oi. Ainda tem alguém entrando ali, ó. O tia, 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 a Maria do Algo da Figueira, eu queria copiar a agenda. O seu sol tá muito ruim, tá aí? Calando. Calando, tá ruim, então só. O que ele disse é que a Maria do Algo da Figueira estava aqui, estava aqui criando a agenda. Novidade, né? Tem um pão aí dando retorno. Quem entrou agora, copia a agenda que eu vou tirar, pra eu continuar a aula. Boa tarde, tia. Eu cheguei agora, tia. Cadê o celular? Oi. Ô, tia. Eu tô na agenda. É o quê? Tô na agenda. Pois é, mas olha só, não pode demorar, copia. Se você entrou agora, você tem que andar um pouquinho mais, gente. Porque já são uma e meia e a tia precisa dar aula, senão não vai dar tempo. Pronto. Tá, agora o caderno de português fazendo o cabeçalho pra copiar o dever de casa. Tem alguém ainda na agenda? Sim. Tá. 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 Bora, cara. Bora, cara. Bora, cara. Beatriz, tia. Em que número, Bia? Número 1. Olha, Bia, que vai demorar, meu amor. Tia, eu tô no número 2 em matemática. Tem que andar rápido, porque a tia precisa passar o resto do dever. Tia, eu tô no número 2 em matemática. Pronto, Bia, botei ciência. Mariana, botei ciência. Mariana e Bia. Tia, eu tô no número 2, tia. Tia, eu tô no número 2. 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 Tia, eu tô no número 3. 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 Tia, eu ainda estou esperando o cabeçalho. Pode me esperar um pouquinho, por favor? Não, não posso não. Senão eu vou ficar aqui a tarde inteira e vou ser falando o cabeçalho. Tia, já pode fazer o meu cabeçalho? Tia, já pode fazer o meu cabeçalho de português? Oi? Já pode fazer o meu cabeçalho de português? É. Bora! Acabou o cabeçalho e eu escrevi. Vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre o dicionário, tá? Vou botar um pouquinho mais. Acho que eu vi errado aqui, peraí. Botar um pouquinho mais pra cá. Faltando o quê? Faltando o quê? Eu não sei se você já tinha começado. Não sei se você já tinha começado. Tá legal. Obrigada. É pra ir até o final da linha, tá? Porque o computador, quando chega ali no cantinho, ele pula. Vírgula. Fala. 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 Não entendi. repete o que você falou oi? tá dela obrigado, por nada não meu nome, meu nome não vai a gente paga a gente paga oi? oi? Obrigado. Regras para usar o dicionário. Número 1. Conhecer o alfabeto e a coordenação das letras. Olha, quem fica levantando a mãozinha aí, sem necessidade, o que acontece? Fica fazendo um barulhinho chato, perturbando a aula. Fica fazendo um barulhinho chato. Fica fazendo um barulhinho chato. É, tem dois óculos. Coordenação. Coordenação. O conjunto das palavras que começam. Coordenação. Coordenação. Segue-se. Já passa a falar pra cima que eu tô confiando. Sim, eu tô em ordem nação. É uma letra. Obrigada. Obrigada. Sua missa. Obrigada. 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 Vocês estão ouvindo isso, criança? O que, tia? Ah, essa menina aqui, ó, tá dizendo que eu sou fofinha, que dá vontade de aproveitar o seu peixe. Misericórdia. Misericórdia. Só tô ouvindo risadas. Pois é, porque ela falou baixinho, mas eu acho que vocês ouviram. Misericórdia. Oi. Mas é que ela não te conhece, mas ela não pode nem comprar. Porque ela conhece, é. Posso, gente? Já copiaram o número 1? Posso passar, gravar? Não, mas eu tô fazendo. Eu tô sabendo. Eu tô sabendo. Tá, olha só. Procurando demorar não? Eu tô... Eu tô... Só... Onde é nação. Tá, procurando demorar não, sabe por quê? Porque vai trazer as outras crianças. Tia, eu tô no número 2. Mas tem que esperar quem tá fazendo o número 1. Esperar você... A tesoura pra quê? Pra eu cortar o quê? A tesoura. Claro. A tesoura. Tia, terminei. Tem alguém que já numerou? Acabei. Tem alguém online ainda no número 1? Não. Olha só, tá lá quem está, não é quem não está, não. Tia, eu tô em condenação. Eu tô muito aberto. Não podem demorar tanto, gente. Deixa eu ver. Demora pra esse... Quando acabarem, falem. Tia, acabei, para eu poder passar para a parte de baixo, para eu passar atrasando os colegas. Acabei, tia. Tia, pode subir um pouquinho. Você está onde? É, no número 1, eu não estou conseguindo enxergar, vai subir um pouco. Ah não, estou esperando, eles terminarem aqui o número 1, todo mundo acabou o número 1? Você está online? Sim. Vamos lá, o número 2. Eu não, tia, não terminei não. Estou terminando. Quem é que falou que não terminou? Maria Clara. Está onde, Maria Clara? É... Na última... Co... 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 Coordenação, coordenação das palavras. Tá, olha... O que é depois do que? Vem o que? Tem que esperar um pouquinho para a colega terminar a licença. Tia, eu estou falando para você me falar. Oi, Tia. Tia, eu estou falando. Pela mesma letra, segue-se a ordem determinada pela segunda letra. Oi, Tia. Oi, Tia, só que eu não acabei não. O que é que está falando? Tia, pode subir um pouquinho, por favor? Obrigada. Tia, na hora, quem tinha respondido? Você está onde? Olha só, tem alguém aqui em cima ainda? Não. Você está onde, Maria? Maria Eduarda, deixa os outros responderem que você está atrasado? Ô, coisinha. Ô, Maria Clara, você já acabou aqui? Já. Então, quem é que está falando que está copiando aí ainda? Beatriz. Tá, Bia, você está... Beatriz, você está onde? Eu já acabei o número um, já estava na palavra, na última palavra. É Beatriz que está falando? Sim. Você está onde, Bia? No número dois. Tá, então anda logo, vou passar para baixo, porque senão os colegas não vão conseguir copiar. Você também está no número dois. Tá. Ó, tia, não sei o que você está aqui. Eu não sei o que, como é que está perto do começo ou é que é o colorinho? Pode colorinho. Oi? O que é da onde? O que é que é? Meu Deus. Deixa eu te mostrar. Cadê? Isso aqui, o que é? Não, vai direto. É porque é que o computador pula para cá. Tia, tia. Tia, tia. Não, mas... Tá bem nossa, a menina aqui. Ô, ô, é o que? Vitinho, não, já que não. Vai pra lá, vai, vai lá. Ô, coronavírus, vai. Acabou, Bia? Tia, eu tô meijando com você. Tia, Marcia, eu tô em sério. Ah, tá. Tia, não acabei, não. Tá, mas não tá na tela, não tá? Sim. Pela segunda letra. É. Pela. Tia, tem o número dois. Tia, tem o número três. O número dois tá na tela. Tia, tem o número dois. É o que, Micael? Pode subir um pouquinho. O que é que tá em cima do número dois? Tia, o que vem depois de duas? Depois de duas? Primeiras. Ô, tia, quando for o número... Ô, tia, Mácia, não tem o número dois? É pra tu lá também? Eu vou te fazer um pouquinho na três pra eu poder ver. Ô, quem é que tava no número dois? Já acabou? Não. Não. Não, mãe. Em que palavra? Conjunto. Métrica. Meu Deus, mas vocês... Vocês... Sim. Demoram muito. Tem que esperar ela terminar aqui. Eu tinha mais três. E agora eu tô no número três. Terminou? Posso descer pro número três? Número três? Tia, tu não sei... Tem alguém aqui em cima ainda, no conjunto das palavras T? Não. Não. Então, vamos lá. Nas primeiras letras... Não, tive aqui. Nas palavras que tem as duas primeiras letras... É... Quando tá escrito a ordem, tem que... Também parte do número dois ainda? É. Ah, tá. Não deu, aí teve que descer. Não, não deu, aí teve que descer. Não, não deu. Não, não deu. Não, não deu. Não. Não. Rápido? Aonde? Aqui no computador? Já me habituei. Segue-se, vou descer, hein? Já, Márcia? Oi? O que que... Deixa eu parar lá. Olha, se vocês souberem, como eu gosto, vocês falam, deixem pra lá. Eu ia perguntar o que que vinha depois, segue-se, mas a senhora já botou. Ah, tá. Aqui, esse A aqui é minúsculo. Nas palavras que tem as duas primeiras letras iguais, segue-se a ordem de... Por enquanto, estou dando uma explicação. Até o quê? Não sei isso, não. Não sei quem te falou isso, não. É mesmo? Não, eu acho pouco. Acho pouco. O que você falou? Você não tem o quê? É, né? Vai acostumando. Para de levantar a mãozinha que tá fazendo barulhinho chato aqui. Chama. 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 Estou ouvindo. Estou ouvindo. É, te amo. Nem te amo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Depois do significado, é ponto. Por isso... Agora é uma vírgula. Por isso, ao encontrar a palavra... Aqui tá, ó. Por isso... Chama, deixa eu sair da aula porque o internet caiu de novo. Ao encontrar... Tá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, o bilhete de vocês tá no grupo lá da escola, tá? O bilhete que eu tô entregando aqui presencial. Bota um na mesa de Rebeca pra mim. Tá grudado. Bota lá, se ela quiser depois ela tira. E eu posso ir no banheiro. Ó, deixa aqui. Oi? Oi? É. Oi. Oi? Oi? Número 6, não tem número 6 nenhum. Não vai perder não, né? Depois punha uma linha e escreva a atividade. Só que em cima foram só as regras para se usar um dicionário. Boa, Miguel. Não, a tia ainda está doente. Ah, tá. A tia, você não pode fazer aula online. Ah, meu filho, aí eu não sei. Isso aí não é comigo, não. Não falem assim. Ah, tem o número 1 de novo. Presta atenção. Então, aqui foram as regras para se usar o dicionário. Regras para usar o dicionário. Tem a regra número 1, a número 2, a número 3 e a número 4. Chegando aqui, a atividade pulou uma linha. Aí vocês vão começar a copiar o dever. Só copiar ou fazer? Se é para casa, você vai fazer em casa. Tia, é desculpa eu ter saído a frente aqui. Meu, meu, tem um telefone. Já endireitou? Já. É, parece que deu uma batida com a mesa e ele desligou sozinho. Misericórdia. Tia, o que depois vem depois da cruzinha? Oi? É número 1 depois da cruzinha? É, só que eu não comecei a escrever porque o colega pediu para ela levantar. Aí, Tia, eu vou começar agora o número 4. Tá na tela. Rebeca não voltou ainda não? Não. Vai lá, visando ela para vir embora para casa. O que é? No banheiro. No banheiro ainda? Misericórdia. Jesus, toma conta. Você deixa? Deixa. Ó, ó. A ver que é rolo com ela. Ó. Ó, ó. 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 Tia, você pode escrever o primeiro do 1 e depois você continuar. É só parar aí no 1 para a Maria Dória continuar copiando. Como é que é? Não entendi o que você falou. Tia, por que você não está copiando o número 1? Porque eu estou esperando que quando eu começar a copiar, o computador vai pular e aí o colega não vai conseguir copiar o início do número 4. Entendeu? Ok. Tia. Tia. Oi, estou ouvindo, amor. Te amo. Também te amo. Te amo. Também te amo, meu amor. Meu amorzinho, queridinha. Tchau. 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 Tchau, Tchau. E já é o demora Pode fazer o pão? 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 Pode, já foram três no banheiro e a Rebeca não voltou Pode fazer o pão? 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 aí, Maria? Maria, Clara, terminou? Tô terminando. Ó. Eu tô terminando, Maria. Eu tô terminando. Eu tô terminando. Eu não sou. Ó, você demorou um tempo pra lá fora. E não vai mais lá fora. Ei, acabou, acabou, Maria Clara? Sim. Tá, então pulou uma linha. Ó. Primeiro, significado. Primeiro, significado? Não, na outra linha. Então, a palavra manga, ela tem dois significados. Qual é o segundo significado, tia? O quê? Qual é o segundo significado? Ah, eu vou falar pra você. Você vai pesquisar, mocinha. Ah, tia, você vai me fazer o segundo significado. Eu ainda não sei. Ai, tá vendo? Agora eu tenho que esperar todo mundo copiar aqui pra eu poder passar pra lá. Ô, tia, Quer parar? Pode copiar o dever. Maria Clara, tá onde? O número um de atividade. Ó. Depois que vocês colocarem o segundo significado, pule uma linha e coloque o número dois. Ela tá rindo porque ela já fica sem recreio. É assim mesmo. Tem problema. Maria, tá onde, querida? É. Quer parar pra tomar o número dois? Não. É. Tô. Em manga. Tem manga? Tô. Tá, vamos passar pra cá. Número dois. Aqui, pula uma linha, tá? Tô. 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 Olha, esse dever aqui é de ligar. Não pode ser a metade de uma folha, é outra nem outro. Só pode ser tudo junto. A gente vai ter que procurar o significado de manga depois o significado de primeiro significado depois o segundo significado. É, porque tem dois significados a palavra manga. Ah, não entendi. Eu sei. Eu não consigo escrever com vocês falando. Oi, tia. Eu posso subir, eu tô no número um. Tá vendo como eu não posso continuar? Tem que esperar vocês terminaram. Oi. Tava tentando pra adiantar, mas eles estão procurando. aqui é uma coisa, você não copia ainda as atividades. Cadê as suas atividades? Porque começou ali no número um. Ali, atividades, ó. Atividades, número um. Pode copiar. Olha, né, velho? Pode, tia. O que que é, Mari? Pode ir até um pouquinho? Vai copiar o quê? Vai copiar o quê? Número dois? É. Não pode. O colega tá atrasado. Quando você tá atrasado, não tem que esperar você? Não, não. Não, não. Eu vou esperar a vez dela. Lembrando que o número dois, vocês não podem copiar um pouco em cada folha. Ou copia tudo numa folha ou muda de folha pra copiar também tudo de uma vez. Não pode. Ô, tia, não pode mudar de folha? Não. Ô, tia. Tem que haver uma folha só. Ô, tia, você não botou o número dois pra gente copiar? Não botei, porque tem gente no número um ainda, Rebeca. Espera um pouquinho. Tem alguém copiando ainda o número um? Eu. Tá onde? Tem que falar. Dois. Segundo significado? Não, no dois do número um. Mas que dois é? Aqui, essa palavra dois? Isso. Tá. Tá. Vamos lá. Tia, você pode apresentar uma prática de atividades? Você sabe escrever atividades, Rebeca? Claro que você sabe ali, ó, como é que é. Faça e faça, mole e mole. Vai, Rebeca. Vai, Rebeca, vai atrasar os outros, porque você ficou no banheiro o tempo todo. Vai, Rebeca. Vai, Rebeca. Vai, Rebeca. Vai, Rebeca. Vai, Rebeca. Olha, eu vou tirar da tela e você vai ficar sem copiar, Beca. Tia, já pode ser, né? Ah, posso, né? Quando o Beca terminar de copiar, ficou três horas no banheiro. Quem? Rebeca. 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 Rebequita. 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 Agora tá. Tá trazendo. Rebeca. 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 Tia. Tia. Olha pra você. Tia. Tia. Olha pra você. Tia, agora tá na onda. Tia, você tá escrevendo, sabe? Ali. Tá na tela, Rebeca. Bora. Rápido. Tá pra botar também aqui. Tia, quem tá vendo, não? De quem é essa agenda aqui? É de Caí. É de Caí. É sua, sim. A saleta não é sua, não? É eu, hein? Cade. É deles, sim. É deles, sim. Até eu Pode ir aí agora Agora, olha só As palavras que eu vou escrever Vocês tem que escrever e não pode mudar de folha Como eu já havia dito Quando eu andar com a Com o teclado aqui A primeira letra vai ficar maiúscula Eu volto Não é com letra maiúscula É minúscula, pronto Aí na frente Eu vou botar outra palavrinha Sempre assim Vocês vão ligar com o diminutivo É assim, igualzinho A gente tá fazendo Ó Vocês vão ligar Com o diminutivo Só que ele é de casa Aqui não é O que você já sabe Com o que é que é que é que é Vá Ó Rebeca, não é hora de você perguntar essas coisas, não. Você vai ligar com o diminutivo. Lobo. Qual é o diminutivo de lobo aqui? Ela vai com a régua ligar. Use a régua pra ficar o caderno bonitinho. Vamos lá. Tá aí. Depois pulo uma linha e coloco o número 3. Vai ser o último dever e é o número 3. Ok. Tia, eu tô com você. Ela passa o qual pelo amor. O caminho ali brinca, a gente sabe. Ok. Tia, pode... Como é que é? Posso te dar uma dica? Pode. Já que a professora... Ela vai faltar porque ela tá doente. A aula dela já era pra... Já terminou já. Fala, continua. A gente faz o sininho, né? Aí você pode... Pode fazer a aula pra gente. Misericórdia. Paga o papel de dever dela. De hoje. Eu tô errada. Eu tô errada? Eu botei aqui. Aí em cima, tia. Não é embaixo, tia. É em cima. O quê aqui? É lá embaixo, tia. É em cima. Ah, porque você fez o cabeçalho de novo. É. Você fez um cabeçalho aqui e outro aqui. Que sete é esse? O quê? Hoje não é sete. Dezessete. Nada errada, não. Pode deixar assim mesmo. Obrigada, tia. Obrigada, tia. ... Tia, Bárbara, tem aqui o número que você falou? Quarta é o três. Ah, bom. Obrigada. Tem alguém no número dois ainda? Ó, subiu. Eu? Tia, eu fiz um negócio errado, eu vou ter que fazer tudo de novo. Tudo o quê? Não, tipo assim, eu não botei menina, eu não botei menina. Ah, tá. Não, aí é fácil, vou até ajeitar, tudo bem. A gente pode colar folha no três? Pode. Até. Obrigada. E aí Tá conversando, né, Caíque? Lá, ali, ó. Caíque, né, Rebeca? Ela tá conversando, ela chamou a atenção dele. Tá conversando, né, Rebeca? Não tem o lobinho que você colocou aí? Tem. Então, é o nome da minha ex-escola. Ah, é? Que legal. É, lobinho. Bom. É, Niterói. Que bom. Já terminaram aí? Pronto, Zé. Tá aí, né, Zé. Eu ia ter um susto. Ó, ó, não atrapalha ela não, Duda. Oxi. Ah, não, eu vi que meu ovo estava ligado. Viu sim. Tia Márcia, eu já acabei no número 2, agora eu tô no número 3. O que eu tô no número 3? 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 Abre a porta ali, por favor. Tiago, você copiou tudo? Sim Oi Agora Quando a gente for tocando a palavra A gente já acabou, então Não, aí não vai dar tempo De dar, fazer agora A gente vai fazer, vai para o recreio E vamos copiar A coluna Ó Vou botar para Tirar a gravação Vou voltar